Bom dia, crianças! Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, certo? Hoje é quinta-feira e mais uma vez, como acontece todas as semanas, a tia Micaela está aqui para ajudar vocês na tarefinha. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar que eu estou aqui para ajudar, certo? Hoje a gente vai assistir ao vídeo da historinha do lobo mal arrependido. Vamos lá ver com a tia por que foi que o lobo mal se arrependeu e voltou atrás das suas maldades? Vamos lá? E depois realizar as atividades que a tia vai estar enviando e enviando junto às instruções, junto com a mamãe, certo? A tia quer que vocês mandem a fotinha da atividade, pede para a mamãe, mamãe, tira a fotinha e manda para a tia, certo? Um beijo da tia e até a próxima semana!